Gente, estamos saindo agora Acabei de arrumar Coloquei esse sapatinho aqui De salto, tô com esse vestidinho aqui Geralmente eu saio muito com ele O Detect tá aqui, a gente vai desligar a televisão pra sair Minha prima também tá ali fora Tá a Cristiane Raíssa lá fora Cristiane tá ali Aí daqui a pouco a gente chega lá O que eu vou conseguir mostrar lá pra vocês? Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Madri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto